Música Conhecimento a mais, nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVC HD Avenida Olinto Mancini 1160 Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você Se crede, gente que coopera, cuida Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço RCN Notícias Olá, bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias Hoje, segunda-feira, dia 11 de julho O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques Cultura define programação para a festa do folclore de Três Lagoas E a semana começa com mais de 100 oportunidades de emprego na casa do trabalhador Justiça Eleitoral Justiça Eleitoral cria ferramenta de combate às fake news Rota bioceânica vai encurtar a distância Unir por vias terrestres os oceanos atlânticos e pacífico E a rota bioceânica será importante para o escoamento da produção dos produtos da Costa Leste Vamos agora com os destaques da nossa equipe Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas Bom dia, Rodrigo Olá, Ana Bom dia a você Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre IPTU Hoje vem-se a quinta parcela do imposto Você já quitou o seu? É já já Tá certo, Rodrigo Vamos agora com o destaque do Flávio Veras Bom dia, Flávio Bom dia, Ana Cristina Hoje nós iremos falar sobre a atividade física e de graça Oferecida pela Prefeitura daqui de Três Lagoas Daqui a pouco eu trago outros detalhes sobre a Academia de Saúde E como as pessoas podem se inscrever nesse importante projeto Combinado, Flávio Vamos agora com o destaque do Henrique Neto Henrique Neto, seu destaque para esta segunda-feira Bom dia para você Bom dia, Ana Bom dia, amigos Seguranças de empresas sofrem tentativa de homicídio no Distrito Industrial de Três Lagoas Esse e outros destaques do setor policial Já já Tá certo, Henrique Neto Daqui a pouquinho toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias Seis e trinta e cinco E agora nós vamos conferir a previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região Nesta segunda-feira, a previsão elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima Aponta tempo firme com o sol e poucas nuvens no estado devido à atuação de uma massa de ar seco e quente Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus 6h36 agora, 6h36, pois é gente, como o tempo está seco, né? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu inclusive um alerta de umidade relativa do ar Variando entre 30% e 20% em grande parte da região centro-oeste do país Incluindo 31 municípios aqui de Mato Grosso do Sul No estado, o aviso vale para Campo Grande, Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguaçu, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cacilândia, Chapadão do Sul e Corumbá Também estão sob alerta de umidade relativa do ar baixa Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas O alerta climático é resultado de uma massa continental de ar seco Que atua bloqueando a chegada dos sistemas de chuva vindos do norte, sul ou litoral Sobre os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul Além do oeste da Bahia e de Minas Gerais, sul do Pará e leste de Rondônia O inverno começou a menos de um mês e vai até setembro Com essa massa de ar seco dominando a maior parte do tempo A gente inclusive vai ver cada vez mais o agravamento da umidade Que em agosto deve começar a registrar índices Gente, olha só, abaixo de 10% O que já é considerado uma situação de emergência Segundo o Kleber Souza, que é o meteorologista do Instituto de Meteorologia aqui de Mato Grosso do Sul Olha só a situação que Mato Grosso do Sul está, né gente? Tempo muito seco, problemas respiratórios Muita gente com problemas respiratórios, né? A umidade relativa do ar muito baixa Para agosto, gente, a previsão é que a umidade chegue a 10% Muito baixa, porque o recomendado pela Organização Mundial da Saúde É acima de 60% a umidade relativa do ar Para que você possa respirar bem Está muito seco, mas parece que tem previsão de chuva para Mato Grosso do Sul a partir de amanhã Vamos ao vivo às 6 horas e 38 minutos com o Rodrigo Lucas O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente sobre o tempo Rodrigo Lucas, será que essa tão esperada chuvinha chega ou não chega em Três Lagoas? Bom dia para você Bom dia, Ana, você e a todos que acompanham o RCN Notícias Pois é, né? Segundo o Climatempo, essa semana será atípica Semana passada nós tivemos uma semana totalmente quente aqui em Três Lagoas, né? Porém, essa semana nós teremos uma semana quente, mas com previsão de chuva Hoje o sol já chegou, tempo seco previsto para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas A mínima será de 20 e a máxima nesse momento de 33 graus, né? Amanhã, terça-feira, aí sim, a chuva chega em Três Lagoas para dar uma amenizada Nós teremos tempo firme durante toda a manhã e tarde Aí no finalzinho da tarde, comecinho da noite, a previsão segundo o Climatempo É de que caia uma chuva aqui na cidade de Três Lagoas Para amanhã, a mínima de 21 e a máxima de 30 graus Na quarta-feira, ainda com previsão de chuva aqui para Três Lagoas Nós teremos a mínima de 19 e a máxima de 31 graus Mas é importante salientar isso que você acabou de frisar aí no programa Referente à umidade relativa do ar muito baixa É importante que você que está acompanhando a gente pela TVC Você que acompanha a gente pela Rádio Cultura Que você se hidrate, é importante que você tome muita água, né? Porque os problemas respiratórios, eles também vêm nesse tempo seco Que ocasiona muitos problemas Principalmente nesse tempo seco aqui em Três Lagoas Em todo o Mato Grosso do Sul Ana mesmo disse, né? Umidade relativa do ar chegando a 10% Complicada a situação, mínimo a 50% aí o ideal Então vamos nos hidratar, tá bom? Ana, então só para a gente frisar Hoje tempo firme, sem previsão de chuva Mínima de 20, máxima de 33 graus Para a pessoa que gosta daquele calorzinho Hoje está o tempo ideal Volto com você ao estúdio Digo pela tua participação Vamos ao vivo com o Henrique Neto O Henrique Neto chega agora Trazendo as primeiras informações pra gente Do setor policial Vamos saber como foi o final de semana Aqui em Três Lagoas Henrique Neto, bom dia pra você E você começa destacando o que Nesta manhã de segunda-feira Bom dia mais uma vez pra você Ana e a todos Eu trago o destaque de uma tentativa de homicídio Ocorrida no Distrito Industrial de Três Lagoas Dois vigilantes, um segurança e um supervisor Estavam na guarita de uma empresa ali no Distrito Industrial Na madrugada, por volta aí das 4 horas da manhã Quando apareceu lá um indivíduo que chegou no local E já chegou ameaçando, dizendo que ia matar e tal E aí o pessoal tentou dialogar, mas não teve acordo E aí tentaram tirar a arma, a arma de fogo que estava na mão desse indivíduo E acabou ali acontecendo um disparo que acertou a mão de um dos vigilantes O indivíduo saiu correndo do local, levando consigo a arma E aí o outro colega foi obrigado a solicitar atendimento médico de socorro urgente Para o colega que estava sangrando com a mão ferida A polícia militar foi acionada, fez o patrulhamento pela área Porém não conseguiu chegar até o indivíduo que teria ali chegado armado E já durante uma briga ali, um contato físico Acabou disparando nas mãos de uma das pessoas ali O vigilante tentou desarmar ele quando recebeu um disparo na mão E o fato foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do EPAC O vigilante disse que nunca viu essa pessoa, não tem amizade Mas é muito estranho e agora a polícia vai apurar Para saber o porquê desse indivíduo ter chegado até aquela empresa armado E durante ali uma discussão acabou entrando em luta corporal Com os vigilantes e disparando essa arma É mais um embrólio para a polícia civil investigar E o rapaz passa bem apesar do ferimento na mão Se recupera do ferimento a bala sofrido na madrugada Que foi registrado como tentativa de homicídio No distrito industrial de Três Lagoas Na guarita de uma empresa ali Daqui a pouco eu volto, Ana, para falar da violência doméstica Que ainda persiste segurando os índices em Três Lagoas Volto com você nos estúdios Obrigada, Henrique, pela tua participação Agora são 6h43, 6h43min Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência Na sintonia, interagindo com a gente Já mandando o seu bom dia Muito obrigado a Genivaldo Fonseca na audiência A Selma Carneiro aqui no bairro Vila Nova também na audiência Selma, obrigada pela audiência William Ramos, ele diz Olha, Ana Cristina, bom dia Aqui no bairro Orestes Prata Tibério Júnior Na rua Luzia de Fátima Alves As lâmpadas do poste estão queimadas E ninguém resolve nada Nem a Prefeitura, nem a Electro Ajuda nós Na rua, eu não sabia esse bairro Onde que fica esse bairro, Ilha? O bairro Orestes Prata Tibério Júnior Eu sei que tem a rua, né? Orestes Prata Tibério Eu não sabia do bairro Onde que fica essa região da cidade? Na rua Luzia de Fátima, né? Reclamando que as lâmpadas estão queimadas, né? Dizendo que a Prefeitura nem Electro tomam providências Além da Aura Costa também na audiência Obrigada, né? Pela sintonia A Eliane Santos também O Floresvaldo Quirino Obrigada pela sintonia Viviane Santos A Lúcia Rosa já está aqui comigo O Rodrigo Ferreira também na audiência Obrigada pela audiência O José Andréa da Silva O Luiz Benítez de Alcântara também na audiência Na sintonia A Cris Oliveira Simões Cris, bom dia Obrigada pela sintonia A Vera Varjão também na audiência A Fátima Carvalho já mandou bom dia Sebastião Costa também na audiência O Rodrigo Ferreira Ele está dizendo que é lá nos predinhos Nessa reclamação Que nós falamos aqui De lâmpadas queimadas Então é lá no conjunto habitacional Novo Oeste Aquela região, né? Orestes Prata Tibério Júnior Na rua Luzia de Fátima Alves Atenção Prefeitura Atenção à empresa Na verdade porque não é mais De responsabilidade da Electro Viu, William? Esse serviço de iluminação pública Foi terceirizado Tem uma empresa Que presta esse serviço Para a Prefeitura, tá? Então a Prefeitura Que é responsável Juntamente com essa empresa A gente chama atenção Aqui da Prefeitura Para que providencie Aí o reparo Dessas lâmpadas Que estão queimadas Aí na região do Novo Oeste Tá bom? Muito obrigada pela audiência Obrigada, viu, Rodrigo? Pela sintonia A Silvana Machado Também está aqui comigo Fique à vontade, viu, gente? Para vocês interagirem com a gente Para você mandar seu bom dia Para você comentar os assuntos Que estamos abordando Lembrando, Antônio Luiz Que hoje Continua a promoção Piques Verde Amarelo Você quer ganhar 500 reais por semana? Quer concorrer A 500 reais? Como faz, Antônio Luiz Para concorrer A 500 reais por semana? Pois é, Ana Bom dia Bom dia Você também Que está ligadinho aqui No RCN Notícias Tanto pela Cultura FM Quanto pela TVCHD Uma pergunta que tem resposta pronta Qual é o grupo de comunicação Que sorteia 1.200 reais Toda sexta-feira É claro que é aqui O grupo RCN E na próxima sexta-feira Tem mais aí para você Ganha quem compra Nas empresas parceiras Ganha o vendedor E ganha você também Que acompanha aqui a TVCHD Acompanha aqui a Cultura FM Mandando aí a sua selfie Mandando a sua nota de áudio Mandando o seu bom dia Participando da programação E quando você faz essa participação Você vai receber um link Com esse link Você vai participar Vai responder um pequeno cadastro lá E com o seu nome A data de nascimento E logicamente a senha Que continua a catar, né? Exatamente, catar A senha aqui do RCN É catar A cada programa Tanto da TVC Quanto da Cultura FM Ou da Band FM Tem uma senha Ó, uma dica Participa de todos, tá? Ah, suas chances aumentam Sexta-feira tem mais um sorteio Aliás, todo final de programa Tem um pré-sorteio Das pessoas que vão participar Na sexta-feira Aumente suas chances Participando de todos Colocando todas as senhas É senha aqui do RCN É catar Vamos participar Porque é um pix verde e amarelo Junto com uma camiseta lindona Ah, prêmio bom, né, Ana? Ô, se é, hein? Já pensou faturar a gente Quinhentão por semana? Então participe aí Manda um oi Um bom dia Aqui pro WhatsApp da Cultura Que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Você manda um oi Um bom dia Automaticamente Você já vai receber um link Vai preencher esse link É facinho Coloca lá o seu nome A senha catar É a senha aqui do RCN Notícias No final do RCN Notícias De hoje A gente vai fazer o pré-sorteio Tá, gente? De quem vai pra final Então toda sexta-feira Acontece um sorteio Meio-dia Com transmissão ao vivo No programa TVC agora É com transmissão também Pela Band FM E todos os dias No final do RCN Notícias A gente divulga Faz aqui um pré-sorteio Da pessoa que vai Pra esse sorteio final Então participe Quem sabe você poderá Ganhar aí A 500 reais Na próxima sexta-feira É a promoção Pix Verde Amarelo Do grupo RCN De comunicação 6h49 agora 6h49min Gente, atenção, viu? Porque hoje Vence a quinta Parcela do IPTU Aqui de Três Lagoas Quem ainda não pagou Gente, ainda dá tempo Pra quitar hoje O repórter Rodrigo Lucas Preparou uma reportagem Pra gente Falando a respeito Do pagamento Da quinta parcela Do IPTU Para quem optou As parcelas Como tinha algumas dívidas Anteriores Anteriores A vista do que os outros A vista do que os outros anos Isso está aumentando Ano a ano E esse ano Em torno de 990 mil Já foi uma boa quantia Que pagou a vista Até porque ganha 20% de desconto Compensa muito Do que deixar ele parcelado E você não fica Com aquelas parcelas Durante o ano todo Que pode esquecer Pode acontecer Algum Imprevisto E você deixar O IPTU Sem pagar O imposto Predial e territorial Urbano Como o nome indica É um imposto Voltado a propriedades Com construções Do meio urbano Cobrado anualmente De todos os proprietários De casas, prédios Ou estabelecimentos Comerciais Nas cidades Em Três Lagoas A distribuição Dos carnês do IPTU É realizada pelos correios E começaram a chegar Nas residências Dos contribuintes Desde o último dia 20 de janeiro Aqui os contribuintes Têm a opção De pagar parcelado Ou então Quitar a visto o imposto Para aqueles consumidores Que ainda não quitaram E que estão em débito De anos anteriores O parcelamento É feito através do PEP Que é o programa especial De parcelamento Da prefeitura Em até 12, 24 Ou 36 vezes Já para quem tem Um débito deste ano Parcelou E não quitou As outras quatro parcelas O prazo para divisão Será feito Até o mês de dezembro Deste ano Isso Nós estamos com o PEP Que tem descontos Para pagamento à vista Até 12 vezes Até 24 E até 36 Quem paga à vista Tem descontos maiores E até 36 Tem descontos menores Mas todos Têm descontos Esses para débitos Até 2021 2022 Já tem cinco parcelas vencidas O que elas podem estar fazendo É pegando essas guias E redistribuindo Até dezembro Só que não tem como Fazer um parcelamento Só de 2022 O que acontece Elas pegam As guias já vencidas As anteriores As outras quatro parcelas Mais essa quinta E verifica como Que ela pode fazer O pagamento Até dezembro É gente Tá aí então Hoje vence a quinta parcela Do IPTU Para quem não pagou Ainda dá tempo Para quem parcelou Seu imposto E agora Para quem tem débitos Atrasados Gente De IPTU Ainda continua Em funcionamento Em vigência O PEP Que é o programa De reparcelamento Desses débitos Vai ser descontado Todos os juros Então você vai conseguir Pagar os seus débitos Anteriores De IPTU De ISS Outras taxas também Outros impostos Esse programa Inclusive foi prorrogado Ele venceria Agora no dia 30 de julho Mas a prefeitura Prorrogou até setembro Para que dê tempo Aí das pessoas Conseguirem Reparcelar Quitar as suas dívidas Então procura lá O departamento De tributação Se você tem IPTU atrasado Algum outro débito Que ainda dá tempo De participar desse programa Agora são Seis e cinquenta e três Seis horas e cinquenta e três Minutos Gente Nós vamos falando agora A respeito das eleições Viu? Porque você sabia Que nove em cada Dez pessoas Com acesso à internet No Brasil Já receberam pelo menos Um conteúdo falso Sobre o coronavírus E que as notícias falsas Circulam setenta por cento Mais rápido aí Que as verdadeiras Pois é A desinformação É um mal social E que interessa E que interessa muita gente Pensando nisso O Tribunal Regional Eleitoral Possui ferramentas Para tentar amenizar aí A desinformação Nesse processo eleitoral E também Entre adversários A gente acompanha um pouco mais Sobre as fake news Na reportagem do Flávio Veras Fake news O termo é inglês Que se popularizou Nos últimos anos No Brasil E significa notícia falsa Com o advento das redes sociais Esse tipo de desinformação Vem sendo propagada Cada vez com mais facilidade No Brasil E no mundo E nas ruas de Três Lagoas Não falta gente Que reconhece Receber uma enxurrada De notícias falsas Esse é o caso da estudante Talita Lima Junqueira Ela garantiu que não é difícil Saber se essa notícia É falsa ou verdadeira Pois geralmente Os sites que propagam elas Não são confiáveis Eu sempre recebo Eu creio que mais pessoas Também recebem Uma vez que nós sempre Estamos expostos Às redes sociais O meio que a gente vive hoje Estamos sempre em contato ali E sempre recebo Informações falsas Pessoas à minha volta Também Sempre estão recebendo E quando chega até mim Eu procuro sempre Não repassar E também procuro informar As pessoas que me mandaram Que estão repassando A outras pessoas Que são informações falsas Para que essas informações Não repliquem E tenham Acabem prejudicando A nossa sociedade A nossa população De alguma maneira Já o motorista Tiago Ribeiro Teme que em ano de eleição O número de fake news Cresça ainda mais Muito né No ano de 2018 Já teve muitas Já dessas fake news E já não era muito comentado Como está sendo agora Em 2022 Há muita fake news Muitos programas Que eles montam Na rede Já vai jogando Então vai aumentar Muito Então por isso que Nesse ano eleitoral Ele tem que pesquisar Ainda mais Antes de você pegar E estar passando Para frente Tem que estar pesquisando Muito essas informações Essa preocupação do Tiago Também é do Tribunal Superior Eleitoral Que elaborou uma série De mecanismos Para tentar coibir Que se espalhem Essas notícias falsas Principalmente Quando se trata Do processo eleitoral Segundo a analista Judiciário Do Tribunal Regional De Mato Grosso do Sul E integrante Do grupo de combate A desinformação Do órgão Cátia Souza Existem dois tipos De ferramentas Aquelas que servem Para coibir Ataque entre candidatos E aquelas que impedem A desinformação Da justiça eleitoral Inicialmente A gente precisa Distinguir As ferramentas Que estão sendo Disponibilizadas Pelo TSE Para o enfrentamento A desinformação Referente As campanhas Eleitorais Aos candidatos Aos pré-candidatos Durante o período De campanha Da desinformação Que atinge A própria justiça eleitoral E o próprio sistema Eletrônico de votação Quando a gente fala De desinformação Na campanha eleitoral Entre os candidatos O sistema disponibilizado Chama-se sistema pardal E ele estará disponível Para uso A partir do dia 16 de agosto Não é de hoje Que notícias falsas São propagadas Durante as campanhas Eleitorais No entanto Com as redes sociais Esse cenário Se ampliou Um transtorno Tanto para os eleitores Quanto para os órgãos De controle Kátia de Souza Ainda explicou Como o eleitor Poderá fazer Algum tipo de denúncia No órgão A forma de fazer Essa ocorrência Dessa desinformação Que atinge As eleições É através de acesso No site do TSE Ou dos tribunais Regionais eleitorais Clicar no banner Do sistema de alerta E preencher o formulário Agora explica para a gente Para que serve O sistema de alerta As eleitoras E os eleitores Podem utilizar Esse sistema de alerta Para registrar Ocorrências De informações De desinformações De desinformações De notícias Que são veiculadas Em redes sociais Que dizem respeito A votação Aos eleitores Ao dia da eleição E que podem trazer Nessa informação Uma desinformação Uma informação equivocada O que a gente tem Rotineiramente Chamado de fake news É gente Está aí então Nesse ano Ano de eleição É importante Que as pessoas Fiquem muito Atentas A essas notícias Falsas Que circulam Nas redes sociais 6h58 Vamos para a capital Agora Vamos ao vivo Com a participação Do Geliel Oliveira Geliel Quais são as informações Hoje direto da capital Direto da CBN Em Campo Grande Bom dia para você Muito bom dia Ana Muito bom dia a todos Que nos acompanham Dessa vez o destaque É estadual Porque as exportações De carne bovina Aqui em Mato Grosso do Sul Registraram um crescimento De 47% No primeiro semestre Do ano Totalizando em um valor Que ultrapassou Os 600 milhões De dólares Foram quase 130 toneladas De produtos processados Nos frigoríficos Um valor que representa Um aumento De 24,7% Diante a 103 toneladas Do ano passado Os dados São da Secretaria De Comércio Exterior E foram divulgados Na Carta de Conjuntura Da Secretaria de Estado Da Produção Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico E Agricultura Familiar A Semagro Conforme apontou O levantamento As vendas externas Somaram mais De 180 milhões De dólares Produtores no Estado Foram comercializados Foram comercializados Também mais De 91 toneladas De produtos Com volume 28,4% Superior A receita Do mesmo período Do ano passado Em um contexto Contou que o país Já atingiu Doze bilhões Em exportações De carnes A demanda externa Em alguns casos A ocorrência De doenças Em grandes produtores Acaba favorecendo O nosso produto Brasileiro No país O aumento Ficou em 52% Em receita No acumulado Nos seis primeiros Mês de 2022 Em comparação Com o mesmo Período De 2021 Os números São da Associação Brasileira Das Indústrias Exportadoras De carnes A BIEC Os principais Compradores Foram a China Com 3,6 bilhões De dólares Uma alta De 86% Ante o mesmo Período De 2021 E na sequência Os Estados Unidos Com faturamento De 530 milhões De dólares Uma alta De 67% Ana É com você No estúdio Tá certo Geliel Muito obrigada Pela tua participação Agora são 7 horas em ponto 7 em ponto Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Do setor policial Daqui a pouquinho Vamos falar De violência doméstica E vamos trazer também Aqui as vagas Disponíveis Para hoje Na casa do trabalhador Muitas oportunidades De emprego Para esta segunda-feira Mais de 100 vagas Disponíveis Já já Todos os detalhes Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial De Três Lagoas A Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente Olá Eu sou a Erika Sou proprietária Da Ótica E Relogiaria Rever E sou associada Associação Comercial De Três Lagoas Há 15 anos Desde que fundamos A Ótica Rever Sou associada A todo esse tempo Porque temos Muitos benefícios Inclusive A união E o fortalecimento Dos empresários Com networks Nós temos palestras Para gestão Para atendimento Nós temos também Uma assessoria Jurídica completa Por isso Convido você A fazer parte Também Da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas A Casa do Empresário Vem comigo No ano da Copa O Grupo RCN Marca mais um golaço De promoção Provo São Pix Verde e Amarelo Verde e Dinheirinho Amarelo Canarinho Compre nas empresas Participantes Preencha seu cupom virtual E concorre a mil e duzentos reais Mais uma camisa Amarelo Canarinho Toda sexta-feira E ainda participando Dos programas Das rádios Band FM Cultura FM Ou da TVCHD Você também concorre São mil e duzentos reais Em dinheiro Toda semana Verde e Dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um golaço De promoção Do Grupo RCN RCN Notícias Agora sete horas e três minutos E eu quero falar com você Sobre a Vidrobox Que há 23 anos Está realizando aí sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade, beleza E estilo para a sua construção O atendimento é personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor conforto E também para a sua segurança Ó, tem guarda-corpo Em inox ou em vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos E muito mais Então, Vidrobox Na João Carrato Mil e quarenta O telefone É o 3521-4042 Vidrobox Para quem leva qualidade A sério Ana? Agora são sete horas e quatro minutos Sete e quatro Vamos ao vivo com o Henrique Neto O Henrique Neto chega com mais informações para a gente Do setor policial Henrique Neto Mais uma vez Bom dia para você E quais são as informações agora? Mais uma vez Bom dia Ana Agora nós vamos falar Infelizmente Da violência doméstica Só que nesse caso Parece que a mulher deu mole É o seguinte Ana Um casal no sábado Saiu para tomar Umas biritas Num bar ali Filinto Miller O casal que mora no bairro Interlagos Foi ali Então Na Filinto Miller Em um bar Tomaram algumas bebidas De repente Lá no bar O casal tomou E aí Acho que o cidadão Enjoou o rosto da mulher E deixou ela no bar E foi embora Sozinho Ficou muito chateada Foi a pé para casa Quando chegou em casa Eles discutiram E aí Então O rapaz Partiu para cima Da mulher Aplicou alguns golpes Bateu com a cabeça dela No chão Que formou um galo E aí Já sabe né É violência Aí não dá Aí a mulher Procurou a delegacia Foi lá na delegacia De pronto atendimento Comunitário DEPAC Com a ajuda ali De umas amigas E a polícia civil Tomou as providências Pediu para que uma viatura Da polícia militar Fosse até a residência E levasse o cidadão Até a presença Do escrivão Na delegacia de polícia Onde o delegado Pediu explicações Aí o rapaz Não teve muito o que explicar Porque já Fez essa violência doméstica E aí a mulher Diante do fato Disse Olha ele já me bateu Outras vezes Isso é costumeiro Isso aí já está Virando palhaçada Toma uma posição O delegado falou Então tá bom Vou tomar uma posição O rapaz está preso Por violência doméstica Foi preso em flagrante E agora espera aí Aguarda A decisão da justiça Que não deve ser muito favorável Para ele Violência não né Tomar Tudo Até pode Cada um Se desentendeu Vai para casa Esfria a cabeça Mas não Rapaz Quando a mulher Chegou lá Começou aquela discussão E aí Das palavras Passaram As agressões Aí é onde mora O perigo Não é Ana Violência não Volto com você Nos estúdios Tá certo Henrique Neto Obrigado pela tua participação Pois é né Infelizmente aqui em Três Lagos Os índices de violência Doméstica De violência contra a mulher São altos né Três Lagos é uma das cidades Que mais registra Ocorrências De violência Contra as mulheres Sete horas e seis minutos Agora Sete e seis Eu quero agradecer A audiência Do Abelzinho O Abelzinho do fórum né Ele inclusive Tá reclamando gente Da sujeira né No entorno do quartel Do exército brasileiro Ele diz Bom dia Ana Cristina Está precisando fazer Uma limpeza Ao lado da pista de saúde Em torno da terceira Bateria de artilharia Antiaérea né Pois o mato está alto Tensão aí o pessoal né Do exército aqui De Três Lagos Providenciar limpeza Aí na calçada No entorno do exército É importante Porque as pessoas Caminham aí né Foi feita uma calçada Inclusive em torno Do quartel Para as pessoas Caminharem E aí os moradores Estão reclamando aí De mato né Sujeira Obrigada também A Adalgisa Pela sintonia né O Pedro e Adalgisa Na audiência Muito obrigada Viu Uma ótima semana Para vocês Eles estão lá No bairro Jardim das Acácias Participando com a gente Eu quero agradecer Também a audiência Do seu divino Teodoro Né seu divino Obrigada viu Pelo carinho Pela audiência Um abraço para o senhor Para a família Seu divino sempre passando Aqui para desejar Uma ótima semana Para todos E dizer que está Na sintonia Né seu divino Muito obrigada Pela audiência A todos vocês Que estão interagindo Com a gente O Ribamar Lá do Jardim Alvorada Também ligadinho Aqui no RCN Notícias Fique à vontade Viu gente Pode mandar seu bom dia Pode comentar Os assuntos Que estamos abordando Nosso WhatsApp É o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Por onde você pode Concorrer a 500 reais Também Viu gente Para isso é facinho Basta você mandar um oi Um bom dia Automaticamente Você vai receber Aí um relatório Um link né Você vai preencher Esse relatório Facinho Vai colocar a senha Catar Que é a senha aqui Do RCN Notícias E no final do RCN Notícias De hoje A gente vai fazer O sorteio né De uma pessoa Que vai para a final Para concorrer Aos 500 reais Na sexta-feira É a promoção Piques Verde e Amarelo Do Grupo RCN De Comunicação Que vai te presentear Com 500 reais 7, 8 Vamos agora Com o Rodrigo Lucas O Rodrigo Lucas Chega com informações Para a gente De emprego gente Hoje é segunda-feira É dia da gente Começar a semana Bem informado Sobre as vagas Disponíveis Na Casa do Trabalhador Rodrigo Lucas Bom dia Para você Como que a gente Começa a semana Na Casa do Trabalhador Tem bastante oportunidades Para esta semana Ou não? Pois é Ana Bom dia a você Bom dia a todos Que acompanham O RCN Notícias Nessa manhã De segunda-feira Voltamos E voltamos Com a notícia boa A agência do Trabalhador Caso Trabalhador Aqui de Três Lagos Está com 114 oportunidades Para esta segunda-feira Para esse comecinho de semana As vagas variam Bom dia Ajudante de carga E descarga De mercadoria São duas oportunidades Assistente de logística De transporte São três Atendente de padaria São cinco Auxiliar de cozinha São três Balconista São quatro oportunidades Caldeireiro de manutenção São duas oportunidades Montador de andames Para edificações São dez vagas Motorista Quinze Motorista carreteiro Dez Motorista de caminhão Também dez E tratorista florestal Também dez São essas oportunidades Que você pode acompanhar Lá no site Da Agência do Trabalhador Tá? E você pode Claro Baixar o aplicativo No seu iOS No seu Android MS Contrata Mais Para Trabalhador E lá você pode Agendar o seu horário Para ser atendido Aqui na casa Do Trabalhador De Três Lagos Tá bom? Ou você pode Entrar no site www.mscontratamais.ms.gov.br Barra trabalhar Vou repetir para você mscontratamais.ms.gov.br Barra trabalhar Lá você pode Ficar atento As vagas Você pode cadastrar O seu currículo Ou você Empregador Aqui de Três Lagos Você pode cadastrar Também a sua vaga Tá bom? Então Para você que está Procurando emprego Aqui em Três Lagos Nesse comecinho de semana Boa sorte para você Ana Volto contigo Muito obrigada Rodrigo Lucas Olha aí gente Bastante oportunidade De emprego Mais de 100 vagas Para esta semana Na casa do trabalhador Gente Então está desempregado Faz o seu cadastro Pelo link Se você não conseguir Também acessar O aplicativo Pode ir lá Na casa do trabalhador Que o pessoal Atende também Normalmente Vai te ajudar Quem sabe Você consiga O emprego Quem sabe Você inicia Semana com o pé direito Agora são 7h11 7h11min Eu quero agradecer Aqui também A audiência Do Tenente Cândido Do Corpo de Bombeiros Né Tenente Cândido Obrigada pela audiência Ele diz Bom dia Ana Cristina O Flamengo Tremeu ontem No Arena Né Vai Corinthians Ah Cândido Tá feliz Né Com o seu Corinthians Obrigada pela audiência Um abraço Para todos No quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros Quero agradecer também A audiência Da professora Sidolina Né professora Bom dia Viu Muito obrigada Pela audiência A Célia Matias Também desejando Uma semana abençoada Para todos O Jurandir dos Santos Também na audiência O Antônio Ezequiel Também interagindo Aqui com a gente Muito obrigado Nelson Rodrigues Nogueira Também na sintonia Muito obrigada A todos vocês A Viviane Cícero Flamenguissa Também acompanhando Aqui o RCN Notícias Pelo WhatsApp Da Cultura e TVC A gente também Segue aqui Recebendo muitos Recadinhos A Ju Dias Querendo participar Ela está lá no Novo Oeste Querendo participar Muito obrigada Viu pela audiência Também já mandou Recadinho pra gente O Joaquim também Alexandre na sintonia O Luiz Borges A Martinha lá no Bairro Jupiá A todos vocês Muito obrigada Pela companhia Daqui a pouquinho Gente nós voltamos Nós voltamos pra falar Sobre a rota bioceânica Vamos saber o que esta obra O que esse empreendimento Vai contribuir Para essa região da Costa Leste Aqui do Mato Grosso do Sul Já já a gente fala Sobre a rota bioceânica Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Olá, eu sou a Erika Sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever E sou associada Associação Comercial de Três Lagoas Há 15 anos Desde que fundamos a Ótica Rever Sou associada a todo esse tempo Porque temos muitos benefícios Inclusive a união E o fortalecimento dos empresários Com networks Nós temos palestras Para gestão Para atendimento Nós temos também Uma assessoria jurídica completa Por isso convido você A fazer parte também Da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas A Casa do Empresário Vem comigo No ano da Copa O Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Promoção Tem que ser de amarelo Verde dinheirinho Amarelo canarinho Com prêmios e preços Participantes Preencha-se O cupom virtual Vou concorrer a mil e duzentos reais Mais uma camisa amarelo canarinho Toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM Ou da TVC HD Você também concorre São mil e duzentos reais em dinheiro toda semana Verde dinheirinho Amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN 7 horas e 15 minutos agora 7 e 15 Gente, o segundo semestre de 2022 Começou com fato histórico Para a implantação da rota bioceânica Que vai interligar o Brasil Ao Paraguai, Argentina e Chile Começou a ser construída No início do mês A ponte sobre o rio Paraguai Ligando o Porto Murtinho Aqui no estado A Carmelo Peralta No Paraguai Que é fundamental Gente, nesse projeto idealizado Há mais de três décadas Os trabalhos de perfuração Para a instalação das estacas De fundação da ponte Começaram pelo lado do Paraguai E hoje a CBN Campo Grande Traz reportagens e entrevistas especiais Sobre a rota bioceânica E você vai acompanhar aqui agora Pelo RCN Notícias Logo mais inclusive Logo mais pela TVC E a primeira reportagem Já nós mostramos agora Com exclusividade Aqui no RCN Notícias Nas ruas Muita gente não conhece Esse ambicioso E tão sonhado projeto Que vai encurtar a distância E unir por via terrestre Os oceanos atlânticos E Pacífico Você sabe o que é a rota bioceânica? Não Parece que eu ouvi falar Essa semana na televisão Não Já ouvi, mas não sei Só ouvi falar Não, já ouvi falar Eu ouvi falar Mas não sei o que A rota bioceânica Seria a rota dos animais marinhos? Sim Essa rota que está fazendo Via Porto Murtinho Para o escoamento Dos produtos Do nosso Mato Grosso do Sul Do Brasil de modo geral Legal O que o senhor acha Que ela vai agregar Para Mato Grosso do Sul? Facilidade de transporte Diminuição de custos também Que hoje é um grande problema Em termos de Da nossa economia Muito bom para o estado O corredor rodoviário bioceânico Rota bioceânica Ou rota de integração latino-americana São vários nomes Para definir Um único projeto Criado para encurtar distâncias Com trecho inicial Nos portos de Santos e Paranaguá A rota inclui Campo Grande E Porto Murtinho No Brasil São quase 2.400 quilômetros Passando pela região Do Chaco Paraguaio Nos municípios de Carmelo Peralta E Mariscal Esticarribia E pelo norte da Argentina Nas proximidades de Salta E Ruhui Após cruzar a Cordilheira dos Andes E chegar à cidade de Calama Há dois caminhos Descer até os portos De Antofagasta Ou subir até os portos De Iquique O coordenador do projeto Rota bioceânica Da UFMS Professor doutor Eric Wilke Explica que optando Pela saída Ao Oceano Pacífico Seriam encurtados Aproximadamente Oito dias De viagem de navio Economia de tempo E dinheiro Se o empresário Verificar que esse trecho Ele não é competitivo Ele vai continuar Usando o que ele tem Então por exemplo Hoje 80% da carne De Mato Grosso do Sul É exportada via Porto de Paranaguá A opção Pelo corredor bioceânico Ele vai colocar Isso na ponta do lápis E vai verificar Se é viável Para ele ou não Passar Para acessar O porto De Porto Murtim Ou os portos Do norte do Chile Para exportar A mesma carne O ministro das Relações Exteriores Carlos França Que participou Em Campo Grande Do primeiro Fórum de Integração Dos municípios Do corredor bioceânico Destacou A importância Da rota E justamente A necessidade De definir Os tratados Para viabilizar A escolha do trecho Pelos empresários Isso é fundamental Porque o ano passado Revendo os números Do comércio exterior O Brasil exportou Mais para a Ásia E isso sem contar Japão e China Do que nós portamos Para a Europa De modo que A saída ao Pacífico É uma saída natural Dentro do comércio exterior Do Brasil Para isso nós precisamos Não apenas Fazer a obra De infraestrutura física Mas também Harmonizar as normas Dentro dos tratados Que nós já temos Da LAD Do Mercosul E mesmo de instrumentos Muito modernos Como por exemplo O Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile Normas que permitam O livre trânsito Dos caminhões Enfim E das mercadorias Que vão Ser escoadas Por esses Epóxicos O mundo de hoje Exige competitividade A expectativa É que o transporte De mercadorias Tanto de importação Quanto de exportação Deixe de ser feito Somente pelo Oceano Atlântico Por meio do canal Do Panamá Para acesso Aos países Asiáticos A nova rota Colocaria Mato Grosso do Sul Em destaque Diminuindo trajetos Em até 14 dias Segundo o secretário De inovação Desenvolvimento econômico E agronegócio Da capital Adelaide Vila Mato Grosso do Sul Hoje é extremamente Dependente do Sudeste Para tudo que ele faz Para tudo que ele compra Desde o pequeno varejo Até o grande varejo Quase tudo vem Pelo Sudeste E aí a gente muda Totalmente o foco Em vez de Campo Grande Sair daqui Para comprar no Sudeste O Brasil começa a comprar Em Campo Grande Deve Campo Grande Se posiciona Como a capital Da América Latina Capaz de expandir Todos os produtos Para o restante do Brasil Muito mais Que o transporte De mercadorias A rota bioceânica Abriu um leque De possibilidades Para Mato Grosso do Sul Desde o intercâmbio cultural Até a expansão Do mercado de trabalho E se engana Quem pensa que a necessidade É apenas de profissionais Altamente qualificados O gerente regional do Senai Rodolfo Mangialardo Alerta que o impacto Imediato da rota Exige profissões primárias Como borracheiro E motorista Nós fizemos uma pesquisa Há dois anos atrás Na região de Porto Murtinho Onde indicava A necessidade De traduções De cardápios A necessidade De atendimento Em hotéis Então tem toda Uma estrutura Comercial A ser implantada Básica Para que depois A gente consiga desenvolver Então hoje Eu posso dizer Assim que 90% Vão se trabalhar Nas oportunidades Básicas Que existe muita Oportunidade Vaga de emprego E 10% Aproximadamente Podem ser lapidações Dos processos Atuais Existentes Uma pesquisa Da Confederação Nacional da Indústria Aponta que o setor Vai precisar qualificar Quase 10 milhões De trabalhadores Até 2025 Ponto de suma Atenção Para o Serviço Nacional da Indústria Que já enxerga A necessidade E oportunidade De capacitação Da mão de obra Os dados Mostram ainda Que entre as áreas Com maior demanda Por formação inicial No Brasil Estão logística E transporte E alimentação E bebidas Setores Que serão Altamente Impactados Pela rota Em Mato Grosso Do Sul Aqui no Mato Grosso Do Sul Vai precisar Qualificar Até 2025 137.500 Trabalhadores Da indústria Aproximadamente Um sexto Desse público Vão ser Novos empregos Então 20, 23 mil Novos empregos Vão ser gerados E puxando Lá para a região De Porto Murtinho A rota vai puxar Grande parte A gente imagina Dessas novas modalidades O secretário De governo Jaime Verruc Explica que A infraestrutura Está em destaque Porque sem ela Não há rota Bioceânica E que as questões Aduaneiras Também são prioridade Neste momento Já conversamos Com o governo argentino Com o governo paraguaio Que estão no Mercosul O Chile não é do Mercosul E o Chile é o mais fácil Desse processo Que nós precisamos Exatamente fazer Valer o acordo Do Mercosul Para que a gente tenha Uma rota alfandegada Começaria Pela alfândega De cabeceira única Nós já começamos Agora uma discussão Paraguai quer colocar Em Camelo Peralta E nós queremos Colocar no Brasil Então isso não Nós não podemos Avançar dessa forma Nós vamos perder A competitividade Se o caminhão Que estiver parar Seis vezes Nós perdemos Os 14 dias Que nós ganhamos De Antofogasta Até o mercado Até os mercados asiáticos Nós queremos estabelecer Que tem no âmbito Do Mercosul Uma rota alfandegada Seria um caminhão Fechado Num porto seco Em Campo Grande E ser aberto Antofogasta E vice-versa Verdadeiro Então essa é o que Nós estamos trabalhando Agora no âmbito Da chancelaria Do Ministério De Relações Exteriores Mas é uma decisão De cada um dos países Quem abre mão Da sua alfândega No cenário atual Um caminhão Com destino Às fronteiras Do Brasil-Paraguai E Paraguai-Argentina Chega a ficar parado Até seis dias Para fazer a passagem Conforme estudo Da UFMS Na espera Da documentação Para seguir o trajeto São gastos mais de 3.400 reais Custo que pode cair Para 240 reais Com a aduana unificada Isso significa que deve haver Um investimento em tecnologia Em cooperação internacional E interorganizacional Investimento em segurança Investimento na modernização E no acompanhamento Dessas mercadorias Através de sistemas Tecnológicos 7h25 agora Gente E ainda sobre a rota Bioceânica A rota bioceânica Será uma integração Comercial importante Para os negócios E escoamento Inclusive Gente Para os produtos Aqui da região Da costa leste Mato Grosso do Sul Com a possibilidade Futura De escoar produtos Tanto por ferrovias Como por rodovias E até pela hidrovia Do Rio Paraguai-Paraná A implantação Do corredor bioceânico Será importante Para o escoamento Da produção E pode colocar Mato Grosso do Sul Como uma região estratégica Na política de exportação Com o sudeste asiático Além da aceleração Nas rotas O estado Será ponto Estratégico De entrada De produtos De valor agregado O impulso Que pode trazer Desenvolvimento As regiões De Corumbá Porto Murtinho Campo Grande E Três Lagoas Para o presidente Da associação comercial Industrial de Três Lagoas Fernando Jurado A rota bioceânica Será importante Inclusive para o processo De instalação Do porto seco De Três Lagoas Bom, há décadas A gente tem ouvido Estudiosos Especialistas Dizer da importância Da rota bioceânica Para o desenvolvimento Da nossa região Essa conclusão Essa conclusão Imagino que seja Baseada no fato De que Esse novo corredor Ele deve encurtar As distâncias Para as operações De importação E exportação Entre O centro Da América Da qual Três Lagoas Está bem no coração E Os mercados asiáticos E também O oeste Dos Estados Unidos Só por isso Já seria Um grande Feito A implantação Dessa rota Mas eu também Vejo por um outro Prisma A importância De que Esse novo Reposicionamento Estratégico E logístico De Três Lagoas E da nossa região Frente a esse novo Momento Que vai somar Também positivo Para que a gente Conclua De fato O fato De a gente Trazer Para Três Lagoas Um porto seco Essa é uma vontade Antiga Da nossa Sociedade Da nossa comunidade E eu tenho certeza Que a Definitiva Instauração Da rota bioceânica Sem sombra de dúvida Vai favorecer Bastante As operações Nesse sentido Formado em logística O empresário E ex-secretário De desenvolvimento Econômico De Ribas Do Rio Pardo E ex-diretor De indústria De Três Lagoas Diogeno Marques Falou da importância Da rota bioceânica Para a costa leste A rota bioceânica É Algo que a gente Tem abordado aí Desde a importância Para a costa leste Somente hoje Que nos tornamos aqui A maior referência Em celulose do mundo E isso vai Desde a parte De fabricação E logística Interferir que hoje Até então Tudo é muito por Santos Nosso escoamento aqui E nós temos agora Essa rota Indo para o lado Do Chile Onde já tive a oportunidade De estar lá Em Iquique Ierica E conhecer um pouco Da logística Esse translado Para vocês terem ideia Saindo agora Pelo lado Do Chile Nós vamos atravessar A Ásia Economizando algo Em torno de duas semanas De 12 a 15 dias Então imagina o quanto Isso inculsa Competitividade Para nós do Brasil E para nós da costa leste Não só na celulose Mas na cadeia toda Do agronegócio Eu cito a celulose Como grande referência Mas o grande impacto Que retirará Cruzando aí Por exemplo O estado de São Paulo O número de carretas Visto que Nós temos infelizmente É Um risco De competitividade Devido a nossa falta De infraestrutura Na questão de linhas ferras Por exemplo A gente usa muito o modal Da logística Dos caminhões Então isso vai atrair Mais investimentos Para a costa leste Mais investimentos Para o Mato Grosso do Sul Precisamos de melhorias De infraestrutura Nas nossas rodovias Assim como linhas ferras Mas com certeza Coloca aí Translagoas Região da costa leste Como um todo Ribas do Rio Pardo Como grande referência Para a instalação De novos projetos E expansão Da lavoura Da pecuária Na nossa questão Aí também Da celulose Da madeira em si Sendo muito mais competitivo Saindo agora Pela rota bioceânica Então cruzando diretamente Esse nosso Da 262 Nós precisamos Urgentemente De investimentos E ela é fundamental Ela tornará O que já é Extremamente competitivo Se investir no agronegócio Na costa leste Com a rota bioceânica Nós seremos ainda mais As meninas dos olhos do mundo Então eu acredito Bastante E aposto Que depois de 10 anos Discutindo Será A grande viabilidade Uma nova Mola propulsora Para o desenvolvimento Do Mato Grosso do Sul E do Brasil Está aí então O empreendimento importante Nesta rota bioceânica Que começa a se tornar A realidade Agora são 7 horas e 30 minutos 7h30 Vamos ao vivo Com o Henrique Neto Henrique Neto Tem mais informações Para a gente Direto das ruas da cidade Henrique Neto Bom dia Para você E quais são as informações Bom dia Ana Vale ressaltar o trabalho Da polícia civil Especificamente o pessoal Da terceira delegacia De polícia civil Em Três Lagoas É que na última quinta-feira Uma pessoa que trabalha No hospital auxiliadora Deixou sua motocicleta Estacionada ali E foi trabalhar Por volta das 6 horas da manhã Às 12 horas Quando saiu Para no intervalo ali Acabou não encontrando Mais a motocicleta No estacionamento E acionou a polícia militar A polícia civil Foi acionada Isso aconteceu na quinta-feira Na sexta-feira Já pela manhã Os policiais Da terceira delegacia Tinham encontrado a moto Tinham localizado Essa motocicleta Uma Honda Fan 125 Que foi localizada Aí pelos policiais Da terceira delegacia Agora Depois do registro De encontro Dessa motocicleta Os policiais Do SIG Seguem investigando Aí em conjunto Com a terceira delegacia Para saber Quem teria deixado Essa motocicleta Lá no condomínio Bentivy Ali Onde no bairro Novo Oeste Foi localizada Essa motocicleta Esse veículo Foi encaminhado Até a sede Da SIG E em seguida Entregue Ao proprietário Para que possa Pudesse ser aí Restituído Ao seu legítimo dono Esse trabalho Que a gente Ressalta O trabalho rápido Em menos de 24 horas A polícia Conseguiu localizar Uma motocicleta Furtada Na quinta-feira Passada Aqui na cidade De Três Lagos Eu volto com você Nos estúdios Ana É importante Viu Henrique Neto Esse trabalho Da polícia E as pessoas Também ficarem Atentas Deixarem Essas motocicletas Em alguns locais Em Três Lagos Porque não é A primeira vez Não é o primeiro caso Infelizmente Tem pessoas Perdendo motocicletas Outro dia Eu até falei Que no mês passado Uma pessoa Foi ao shopping Deixou a motocicleta Lá do lado de fora Foi rapidinho Quando voltou Foi no supermercado Rapidinho A motocicleta Já não estava lá E até hoje Não encontrou a motocicleta Olha o prejuízo Exato A decepção É muito grande Você deixa a motocicleta Num local E quando você vai pegar Seu veículo Ele já não está mais Aí o choque É muito grande A sensação Que a pessoa tem ali É muito ruim O furto Eu costumo dizer Que é uma das piores sensações Ser vítima de furto Quando você deixa Um objeto ali E vai procurar A decepção É muito grande Então para que não aconteça É preciso tomar Algumas providências Como dispositivo De segurança Instalação Ali de alarme Isso também faz parte Hoje em dia Para quem utiliza Motocicleta Que é um dos veículos Que mais cresce O número Hoje Não só em Três Lagoas Mas em todo o Brasil Volto contigo Tá certo Henrique Obrigada pela tua participação 7 horas e 33 minutos 7h33 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos Para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais Que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mansini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Brasil No ano da Copa O Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes Preencha-se o cupom virtual E concorre a 1.200 reais Mais uma camisa amarelo canarinho Toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TBC HD Você também concorre São 1.200 reais em dinheiro toda semana Verde dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN Eu sou o Amarildo Ferreira Marco Sócio proprietário do Afemar Contabilidade Sócio da Associação Comercial de Três Lagoas Entidade extremamente importante para o nosso negócio Portanto, recomendo você associar a essa associação A Casa do Empresário Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Agora são sete horas e trinta e seis minutos Sete e trinta e seis Eu quero agradecer aqui a audiência também do Edivaldo Edivaldo, muito obrigada pela sintonia A Elisângela Ramos do Santa Rita também Participando com a gente Já está concorrendo, viu Elisângela? Aos 500 reais Ela já fez o cadastro No final do RCN Notícias de hoje A gente vai fazer o sorteio O pré-sorteio de quem vai para a final Na sexta-feira para concorrer a 500 reais O Ricardo também na audiência Lá do bairro Quinta da Lagoa O Ricardo Luiz Ele diz Bom dia Ana, bom dia Cultura Os roubos e violência estão aos poucos tomando conta da cidade É preciso aumentar o número de rondas em viaturas Já a cidade E tornar mais visível a presença dos policiais nas ruas Obrigada, viu Ricardo Luiz Pela tua participação Pela interação aqui com a gente Sempre na sintonia No bairro Quinta da Lagoa Sempre comentando os assuntos que a gente aborda aqui no jornal A Deonice também na audiência Deonice fez o cadastro também Já está concorrendo, viu? A 500 reais Vai para o sorteio, né? Quem sabe poderá ganhar 500 reais A Elisabeth também já fez o cadastro A Sônia Mariano também A Judias A Maria Margarete Lopes na audiência também Né, Margarete? Obrigada pela audiência A Bia também na sintonia Já fez o cadastro aqui também A todos vocês Boa sorte 7h37 agora, gente E estão abertas as inscrições para mais uma edição do projeto Viver Bem Que é desenvolvido de forma gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde Quem traz as informações para a gente a respeito desse projeto é o Flávio Veras Treino e mais treino É dessa forma que os participantes do projeto Viver Bem aplicam em sua rotina diária De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Ele é voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso No intuito de prevenir doenças e levar qualidade de vida aos três lagoenses O projeto está com inscrições abertas Mas a nutricionista e coordenadora da Academia de Saúde Mayara de Oliveira Alerta que os interessados devem ficar atentos Pois as vagas são limitadas Então o projeto Viver Bem tem a duração de dois meses E ao longo desses dois meses é ofertado várias atividades para essa pessoa participante De acordo com a coordenadora da Academia de Saúde Não é só atividade física que os participantes do projeto terão como benefício Eles também terão atendimento médico, psicológico, atendimento de enfermagem e também nutrição Mas além disso também essas pessoas participantes Elas têm roda de conversa Tanto roda de conversa terapêutica, roda de conversa para tirar dúvidas E o intuito também que ela compartilha com as outras pessoas ali Que estão dentro do projeto E assim um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro Ao término desses dois meses Cada pessoa a gente faz uma avaliação Porque é uma equipe multidisciplinar que está acompanhando E conforme a necessidade, o desempenho Se observarmos que essa pessoa precisa ficar um pouco mais dentro do projeto Ela é colocada num grupo chamado manutenção Ainda de acordo com a coordenadora Além de atender pessoas obesas e com sobrepeso Ele também favorece aquelas que já testaram positivo para a Covid-19 Serão dois ciclos e dois meses em cada participante No qual é oferecida uma forma de promoção Prevenção da saúde e qualidade de vida para eles Como eu costumo dizer, são dois meses que a pessoa tem que dedicar a si mesma Porque ao longo desses dois meses A gente vai ter um cuidado integrativo dessa pessoa Para que? Para que ao término desses dois meses Ela possa ter autonomia Então autonomia nas suas escolhas alimentares Um novo estilo de vida Tenha já incorporada atividade física na sua rotina Para fazer a inscrição, é necessário comparecer na Academia da Saúde Com documentos pessoais e cartão do SUS De segunda a sexta-feira, das sete às dez da manhã E das treze às dezesseis horas É, tá aí então, né gente? Um projeto bacana Desenvolvido aí pela Secretaria Municipal de Saúde É importante as pessoas se cuidarem, né? A gente sabe que tem muita gente obesa, né? Acima do peso E isso traz uma série de problemas Para a saúde da população Agora são sete horas e quarenta e um minutos Sete e quarenta e um Gente, neste final de semana nós tivemos mais uma edição do Jornal do Povo circulando, né? Olha só, e o Jornal do Povo trouxe nesse final de semana como manchete Três Lagoas tem mais de um terço da população em situação de pobreza, né? Gente, muito triste a gente ver esse tipo de manchete, né? Mas a gente sabe que isso é reflexo do atual cenário econômico do país É uma situação que ocorre não só em Três Lagoas Mas em muitas cidades do Brasil Muitas pessoas passando por dificuldades A inflação muito alta O que as pessoas ganham já não tem sido suficiente Para manter aí as despesas de casa, né? E não é só as pessoas que recebem auxílio, né? Esses benefícios do governo que tem enfrentado situação difícil, não Pelo contrário, muitas pessoas tiveram uma diminuição nas suas rendas Por conta da inflação muito alta A situação vem se agravando cada vez mais E nós também preparamos uma reportagem, né? Falando justamente sobre essa situação Sobre essa manchete que é destaque do Jornal do Povo deste final de semana Falando sobre a situação das famílias Três Lagoenses Olha só, um terço das famílias de Três Lagoas vive em situação de pobreza O Brasil registrou mais de 1 milhão e 800 mil famílias a mais Em situação de extrema pobreza nos dois primeiros meses de 2022 Uma alta de 11,8% em relação ao fim de 2021 Ao todo o país soma mais de 17 milhões de famílias Vivendo com renda de 105 reais por pessoa Segundo dados do Cade Único Em Três Lagoas, a situação não é diferente Muitas famílias enfrentam dificuldades e sobrevivem também De doações ou com a ajuda de algum benefício social Em Três Lagoas, mais de 6 mil famílias recebem o Auxílio Brasil do Governo Federal E mais de 20 mil famílias estão inscritas no Cade Único O Cadastro Único do Governo Federal Cleodimar Vieira Silva é a mãe de três crianças Atualmente ela e o marido trabalham Mas mesmo assim, conta que não tem sido fácil Infelizmente, nosso Brasil está nessa situação Mas graças a Deus eu estou trabalhando, meu esposo também trabalha Então dá uma melhoradinha na situação Mesmo assim, ainda fica um pouquinho pesado Tem conta para pagar, tem essas coisinhas Mas está levando, graças a Deus Com tanta alta no preço dos alimentos Cleodimar revela que o mais difícil tem sido comprar os alimentos Em especial a carne Hoje em dia está mais difícil a carne, né? O arroz que está um pouco caro, os óleos que estão absurdos Vocês têm comido carne todo dia ou não? Poucas, né? Mas graças a Deus sim Está dando conta aí? Graças a Deus Cleodimar é uma das beneficiárias do Auxílio Brasil E recebe cerca de 300 reais O que ajuda a complementar nas despesas da casa Há três anos, ela deixou o Maranhão Em busca de melhores oportunidades em Três Lagoas Sim, recebemos o auxílio Você recebe qual o benefício? Bolsa Família Bolsa Família Qual que é o valor que vocês recebem? Agora uns 300 e pouco Ajuda? Ajuda um pouquinho, né? Graças a Deus ajuda Dá para comprar as coisas para as crianças? Dá Daiana Alves é mãe de seis filhos Tem uma que tem um ano e nove meses A outra tem 12, a outra tem 13 Aí tem 16, aí tem um de 18 Desempregada, Daiane conta que os filhos estudam E o mais velho já começou a trabalhar E ajuda o marido que agora está trabalhando Ela conta que sobrevive com ajuda Ah, uns parentes ajudam, os outros Aí vai indo Vai sobreviver de ajuda Com seis filhos e sem receber o Auxílio Brasil Porque foi bloqueado Assim como a maioria das famílias brasileiras Daiane diz que comprar os alimentos tem sido mais complicado Ah, as coisas de comer Eu uso bastante fralda para neném, leite Alimentação E seis não é fácil não, né? É, não é não Mas vocês dão um jeitinho Damos Aí dá tudo certo, graças a Deus Liliane Santos Costa tem três filhos O marido que ficou um período desempregado Agora está trabalhando Ela também recebe 400 reais do Auxílio Brasil O que ajuda a manter as despesas Mas ir ao mercado, segundo ela Tem sido a tarefa mais difícil Ah, eu acho mais é nas compras do mercado, né? Porque a gente vai no mercado As coisas tudo é um absurdo A gente chega lá, a gente fica sem saber A gente tem o que pegar Porque é tão caro que é Antigamente a gente ia no mercado com 100 reais Da gente ter para comprar alguma coisa, né? E hoje a gente vai com 100 reais Só vem com a sacolinha na mão O que que seus filhos mais consomem assim Às vezes que eles pedem E não dá para você comprar? Muita vez é fruta, né? As verduras também Né? Bolacha, essas coisas Nem sempre dá para trazer Não E o pão também é cada vez mais caro E o leite? Também, pior Seus filhos tomam leite? Tomam Leite quase 8 reais não está fácil não, né? Não Não está E ainda por mês ainda, né? O Auxílio Brasil é por mês E aí, para chegar a gente ter aquela data Da gente receber Fica apertado É Passa apertado? Muito Comprar roupa, segundo Liliane Não é mais possível Não tem nem como mais Tem que ir sempre usando novamente as mesmas A prioridade está sendo comida então mesmo? É Normalmente eu falei para a mulher esses dias O brasileiro está trabalhando só para comer Para se manter Porque o resto Roupa, essas coisas Vem depois Porque não dá E como que faz para pagar a água? A energia está cara E o gás também? Como que tem sido? É Vai levando Né? Vai Comprar um gás hoje Amanhã já pagam a energia E aí vai A água Muito Sobrevivendo Esperando dias melhores Isso Não pode desistir, né? Não Confiando em Deus, né? Assim, o brasileiro não desiste nunca, né? Nunca Não tem que desistir, não Porque se a gente desistir Né? O que será da gente? As famílias em situação de extrema pobreza São aquelas com renda per capita De até 105 reais A renda para situação de pobreza vai de 105 a 210 reais Faixa que atualmente concentra mais de 3 milhões de famílias brasileiras Ou 9% do Cade Único Outras mais de 6 milhões de famílias estão em baixa renda Que vai de 210 reais até meio salário mínimo O equivalente a 606 reais por pessoa Os cerca de 20% restantes Cerca de mais de 6 milhões de famílias brasileiras Ganham acima de meio salário mínimo per capita Em Três Lagoas, segundo a coordenadora de benefícios Mariana Cobra O número de pessoas cadastradas no Cade Único Só não é maior Porque o cadastro esteve suspenso nos últimos anos Por conta da pandemia Porque nós tivemos dois anos de pandemia E nesses dois anos o cadastro único esteve suspenso Acredito também que esse dado de 20 mil famílias 20 mil 895 famílias Não é maior Porque nesse período de dois anos O Cade Único esteve fechado pelo próprio governo federal Se tivesse sido aberto Já estaríamos uns 4 mil a mais Então estamos atualizando esse pessoal Com uma certa lentidão Porque o próprio sistema é lento Não ajuda muito Então assim, é a pessoa procurar levar os documentos pessoais Comprovante de renda, de residência Escolaridade, matrícula dos filhos Atualizadinha para a gente colocar lá os dados certinho Porque a gente pode fazer todo tipo de encaminhamento Às vezes a família nem sabe que tem direito A tarifa social de energia elétrica E tem direito E hoje em dia Um desconto de 40 a 60% na conta de luz Faz a diferença Então procurar as unidades Agendar o atendimento Que hoje a gente trabalha com agendamento Na maioria das unidades Para não ficar com filas Até mesmo porque a Covid passou Mas ainda estamos trabalhando com um pouco de cuidado É, gente, está aí, né? É triste isso A gente ver esse número de famílias Em situação de pobreza, né? 7 horas e 49 minutos 7h49 Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 Olá, meu nome é André Sou proprietário da empresa Plangef Somos associado da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Há um ano Acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas Principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial E network Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidrobox Para quem leva a qualidade a sério RCN Notícias 7 horas e 51 minutos agora 7h51 No início do jornal nós falamos sobre a previsão do tempo, né gente? Segunda-feira de calor Sem previsão de chuva para Três Lagoas Para Mato Grosso do Sul Para amanhã tem possibilidade de chover, viu gente? Não sei não, viu? Está meio complicado O tempo está muito seco Nós falamos aí que inclusive foi emitido um alerta Por conta desse período seco Para vários municípios aqui de Mato Grosso do Sul Inclusive para Três Lagoas E por falar em tempo O meteorologista Natálio Abrão Ele gravou o vídeo para a gente Falando a respeito do tempo Vamos acompanhar Mato Grosso do Sul Está sob a influência De uma massa de ar quente e seca Desde 18 de junho Ou seja Estamos com estiagem forte Com umidade relativa baixa As temperaturas acima dos 30 graus Algumas variações na velocidade do vento Provocando poeiras Em alguns pontos Das cidades do estado de Mato Grosso do Sul Esta semana Nós temos a chegada de uma nova frente fria Trazendo aumento de umidade Nebulosidade Possibilidade de chuva Que pode ser de baixo volume Ou até sem chuva Provocando nevoeiros Umidade relativa Próxima de 100% Que pode prejudicar a visibilidade nas estradas Atrás dessa frente fria Já na sexta-feira As temperaturas podem cair Acentuadamente Trazendo temperaturas abaixo de 10 graus Principalmente no centro-sul A temperatura mais baixa Deve ocorrer Entre Ponta Porã Amambai Sete quedas Em torno de 5 graus Já em Campo Grande e Dourados Essas temperaturas Podem ficar entre 7 e 8 graus E na região pantaneiras Entre 10 e 11 graus Ou seja Um frio Que não será muito acentuado Com possibilidade fraca De geadas E se ocorrer Será entre Amambai Paranhos E sete quedas Tá aí o meteorologista Natálio Abrão Gente, o frio vai vir novamente Viu? Vamos ter aí uma nova onda de frente frio Aqui em Mato Grosso do Sul Claro que pra região sul do estado As temperaturas são mais amenas Lá é mais frio Tem possibilidade inclusive de geada Aqui pra região leste nem tanto Mas mesmo assim Os termômetros vão despencar E vem uma nova frente fria Nos próximos dias Aqui para Três Lagos Pra Mato Grosso do Sul 7h54 agora 7h54 Gente, a Casa do Artesão Aqui de Três Lagos Ela foi reinaugurada Né gente Na última semana Na última quinta-feira Aconteceu a reinauguração Da Casa do Artesão Que está bonita Agora está sendo administrada Pela Associação dos Artesãos Aqui da Costa Leste Pequenas obras de artes Que espelham a cultura do estado Esta é a Casa do Artesão De Três Lagos Que está novamente De portas abertas Para a população Aqui, além de mostrar Trabalhos produzidos A mão por artesãos De várias partes do estado A população tem a oportunidade De fomentar o comércio local E adquirir obras de qualidade A dona Francisca Trabalha há 10 anos Com artesanatos E agora com a volta Da Casa do Artesão Vai ter a oportunidade De expor as suas obras E comercializá-las Ah, eu fui muito tempo Esperando, né Aquela coisa De pôr logo Minhas coisas Vai expor Para a venda E eu sempre trabalho Em casa também Sabe, eu pinto Quando tem uma feirinha Eu vou E agora eu estou Firme Aqui na Casa do Artesão É legal que Dá para ganhar um dinheirinho Também E tem um trabalho reconhecido, né Ah, sim Dá para ganhar, sim Fechado aproximadamente 3 anos Por conta de reformas E também por conta da pandemia A Casa do Artesão de Três Lagoas Voltou a abrir as portas Para a população Aqui, o Três Lagoense Pode encontrar artesanatos Feitos à mão De diversas partes do Estado Também de Três Lagoas O que divulga a cultura local De acordo com Aline Araújo O presidente da Associação Costa Leste De Artesãos do Mato Grosso do Sul Ter uma sede para mostrar e divulgar A cultura da cidade E ainda de quebra Fomentar a cultura local Não tem preço Variedade de talentos Eu falo Que tem aqui Porque tem para casa Tem para o bebê Tem para você Fazer tudo o que você precisa Aqui até presentear Aquela pessoa especial E agora é a associação Quem está gerindo, né Como é que é essa nova fase Para a associação? Para nós é muito gratificante Ter recebido esse convite Do Departamento de Cultura e Educação Porque aqui em Três Lagoas Não tínhamos uma sede, né Então a gente está num espaço De frente para a Lagoa Que é um cartão postal Da nossa cidade É muito privilégio Segundo ela Com o crescimento Das compras pela internet Há um projeto Já em fase de desenvolvimento Para que os produtos Encontrados aqui Também possam ser comercializados Pela internet Facilitando assim O comércio das peças Hoje a Casa do Artesão Ela tem um Instagram Inclusive nós fazemos vendas Por lá O turista Ou quem quiser comprar Entra em contato conosco A gente mostra as peças Faz tudo virtual E em breve em agosto Será lançado o e-commerce Da Clams Que pode ser vendido Para o Brasil inteiro É até aí então, né gente A Casa do Artesão Agora sendo administrada Pela Clams Associação dos Artesãos De Três Lagoas Quem não foi ainda A Casa do Artesão Dá uma passadinha lá Fica em frente A Lagoa Maior Na Avenida Aldair Rosa De Oliveira Ao lado ali Do Shopping Popular E amanhã a gente vai Trazer mais informações Inclusive da Casa do Artesão Porque eles estão Com inscrições abertas Viu gente Inclusive para a Festa do Folclore Amanhã a gente vai falar Um pouquinho mais Sobre a Festa do Folclore E também sobre a questão Das inscrições Para o artesanato Sete e cinquenta e oito Sete horas e cinquenta e oito minutos Eu quero agradecer aqui também A audiência da Sueli Lopes Sueli também mandou Recadinho para a gente A Regina Maria também A Luciene Meneghetti Ela diz Olha que o caso É que precisamos ter Melhor segurança A gente falou aí bastante Sobre essa questão De ocorrências Furto de motocicleta E a Luciene Dando a sua opinião A Jaqueline Lopes Paz Também na audiência Né Jaque Obrigada viu Pela tua participação Pessoal interagindo com a gente Pelo Facebook do JP News Pelo Facebook da Cultura E da TVC A Margarete Lopes Também mandou recadinho Para a gente Aqui no WhatsApp Da Cultura e TVC A gente mostrou Agora em há pouco Uma reportagem Falando sobre a situação De pobreza Do aumento De famílias Em situação de pobreza E a Margarete diz Olha bom dia Ana Bom dia cultura Ela está dizendo aqui Deixa eu ver aqui O recadinho Olha É engraçado né Quem não pensa Antes de colocar filho No mundo Desde a época Do meu pai Meu pai criou seis filhos Não tinha hoje Os benefícios E os projetos Que temos né Ela dizendo Que trabalha Desde os 14 anos Enfim Que as pessoas Precisam ter noção Também né Margarete Obrigada viu Pela tua participação O Ronaldo Célio Siqueira Também está no bairro Vila Alegre né O Siqueira Chaveiro Lá no bairro Vila Alegre É o Ronaldo Na verdade né O Ronaldo Lá do Siqueira Chaveiro Na audiência No bairro Vila Alegre Obrigada viu Ronaldo Pela audiência A Darcy do bairro Interlagos Também mandou recadinho Para a gente Aqui através do WhatsApp Da Cultura e TVC A Gelinda Também na audiência Né Gelinda Obrigada minha querida Pela audiência Adélia também né Muito obrigada Viu Adélia Pela participação Ela está concorrendo também Viu Adélia Todos vocês aqui Que estão fazendo o cadastro Estão participando Da promoção Piques Verde Amarelo E vamos saber agora Quem é o pré-sorteado A pré-sorteada de hoje Da promoção Piques Verde Amarelo Para concorrer A 500 reais O sorteio Viu gente Acontece na sexta-feira Ao meio-dia E hoje a gente faz O pré-sorteio Todos os dias No final do RCN Notícias A gente vai divulgar O nome de uma pessoa Que vai concorrer A esses 500 reais Na sexta-feira E hoje O nosso pré-sorteado A pré-sorteada Aqui do RCN Notícias Fernando Moraes Está me passando Aqui É a Marilenir Marilenir Ferreira Simões Marilenir Ferreira Simões Do bairro Paraná Pungá É a pré-sorteada De hoje Do RCN Notícias Para concorrer 500 reais Marilenir Boa sorte Para você Vamos ficar na torcida E quem sabe Você poderá Ganhar 500 reais Na próxima Sexta-feira Você que fez o cadastro Hoje e não foi sorteado Gente Continua valendo Todos os cadastros Que vocês fizeram Na semana passada Hoje É claro Que quanto mais Você se cadastrar Mais chances Você tem De ganhar De concorrer Então participa Não deu certo hoje Continue tentando Quem sabe amanhã Você pode ser o sorteado Aqui do RCN Notícias 8 horas e 1 minuto Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia A gente volta amanhã A partir das 6h30 Tem mais uma edição Do RCN Notícias E eu desejo pra você Um excelente início de semana Que seja uma semana Maravilhosa e abençoada RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ou acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial De Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Tá colocando por cá Rua João Another